Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo e hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Bom pessoal, no vídeo de hoje eu tô aqui nesse ambiente do caramba Que não sei o que merda é É do caralho, gente Pessoal, olha, olha, vira pra lá aquela grota Vai lá, Rony, vou gravar Caiu Nossa, velho, caraca Tamo aqui, né, doido? É fundo, é fundo, é fundo, é só caramba aqui É só caramba, mora Eu passei de barco Pessoal, aqui a gente vai brincar de esconde-esconde Fechou? Bora aqui tirar, galera Vem aqui tirar, menino Minha dor de... Bora, eu vou tirar, pá Zerinho, vou tirar zerinho, vai Eu vou gravar O Ninho só grava eu Não, mas é assim, o negócio é bora Zerinho Zerinho Saiu Agora eu e Rony Eu não vou brincar, não Zerinho Vou gravar Opa, é pra pampar agora, vou pampar Impa Dei meus impa, você vai contar Ixi Chegou não, menino Ih, Rony, vai contar essa porra logo direito Não, vai contar aquela porra ali logo Tá contando 3, 2, 3, 4... 5... 6... 3... 3... 2... A kindly 1, 2, 3, se você sabe eu, bate o primeiro, se não bateu não. Vai caçar o outro. A gente tá prosa, velho. Tipo um desafio. A gente vai acabar de fazer um desafio agora, só caçar o outro ali, o outro retardado ali. É carinha, vem, Safi. Safi, ai dedo, cara. Pessoal, eles tão fazendo a garra de pedra. Ó, aquele carinha tá bem ali naquela moto. E esse doido tá aqui, ó. Tá, porra. Estão arrumando pedra, caraca, velho. Dá logo, menino mole, deixa eu te ajudar. É assim, ó. Ó. Quer jeito? Vou botar aqui, ó. Vai. Tu não acessa que eu não quero. Vou tentar. Cadê? Ó, assim, ó. Meu Deus é um macaco. Toma. Calma aí, pessoal. Calma aí, pessoal. O que eu vou aqui pra ficar melhor na vida? Segura. Vou ajudar o outro. Ei! Vou ajudar o outro carinha. Vou acercar minha cabeça, mano. Vai! Tá, puxa! Corre, galera, corre, galera! O cara viu que eu tava até jogando as duas com o pauzão Bola não sou muito, não menino? Daqui Nossa, cara Nossa, que graça isso aí Mano O moleque é doido, velho O moleque tá lá ainda Então é isso aí, galera, se gostasse desse vídeo Super, hiper, mega, blá Vai tomar no cu Mano Aquela menina interrompeu O meu falado, fechou? Então, segura lá, se gostou desse vídeo totalmente improvisado Se inscreve no nosso canal Compartilha esse vídeo, fechou? É nóis, galera, valeu Termina, Renato É nóis